Olá pessoal! Estamos aqui com mais uma demo. Dessa vez a demo se chama Doggy Don't Care e pelo que eu ouvi do trailer ela lembra muito do Ranko Wanko que eu já joguei em completa aqui no meu canal. É um cachorro que o principal intuito é destruir tudo dentro de casa. Ok Charlie, eu estou saindo por algum tempo. Eu escondi algumas coisas dentro da casa, algumas snacks, tipo lanchinhos. Talvez isso te deixe ocupado sem fazer bagunça igual da última vez. Seja um bonzinho. Bom, já conhecemos. Meu Deus, o rabinho nele! Olá! Olha o rabinho balançando! Ai, eu vou passar mal. Latido ao X. O pulo ao ar. Meu Deus, o periquito está dormindo. Oh Rocco, sempre dormindo. Eu preciso acordar ele. Tem que acordar o Rocco, então não seja por isso. Oi, tudo bem? Como é que vai? Muito obrigado. Rocco! Gente, assim, eu diminuí o som. Eu diminuí o som quase todo. E o ronco dele está altíssimo. Olha, tem outras coisas. Tá bom. Latina e nada. Vamos fazer então. Ai, ela odeia. Ah! Ah! Mischievous badges. Uh! Então, tem que achar... É, a câmera está um pouquinho... A câmera... Eu tento mexer, ela vai descendo. Ah! Eu tento mexer, ela vai descendo. Vai ser só mais um. Cadê ele? Atuquei. É. Vou falar com a Roku. Parece que é um humano fazendo isso. Meu Deus, parece que é um ano fazendo isso. Para! Ele perdoou. Eu já ganhei um negócio para acordar ele. Ah! Espera! Como eu vou pegar aqui? Peguei! Ah! Espera aí! Me dá! Me dá! Meu Deus do céu! Mais uma vez um... Ué! Ah! Ele perda sozinho, cara! Eu não aguento! O que que tem aqui? Ah! Tem um botão para mim já! Eu vou surtar! Meu Deus! Tem um botão para mim já! Eu vou surtar! Ok! Esse aqui já está... Pronto! Aguinha! 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 Pera! Deixa eu ver aqui! Tem... Tem piano! Tem... Pão! Casinha! Hum! Tô vendo já! Algumas coisas ali! Eu tenho que quebrar algumas coisas! Como é que eu vou lá para fora? Aqui? Eu sei que tem alguma coisa! Uma chave! Uma chave! Isso! Um tropo ali? Eu não consigo correr! Lá para fora! Lá para fora! Eu não consigo correr lá para fora! Não consigo correr! Você não pegar achei que eu vou lá para fora! Não, não, não... Eu já consigo correr lá pra fora! Ah! Não consigo correr lá para fora! E aí Pronto Eu consegui? Acho que não Bom, vamos lá, vamos de novo agora então Vamos pelo menos Engraçado que Isso aqui me ensinou como ir pra fora Achei interessante isso Ah, eu não consegui Porque tinha mais aqui Ó Ah, tem ali em cima das camas Nunca que eu ia conseguir Peguei Não tem como correr Já apertei todos os botões pra correr aqui Não tem O que é isso aqui, Jesus? Ai, as meias Deixa eu ver As outras badges Tem o lado Tem que quebrar a coisa Aquilo ali Eu acho que é o Oops Eu acho que eu tenho que pegar o Não é possível que não tem como correr Uma casinha Casinha Não posso entrar não Primeiro minha casinha Como tem um troço ali de Bola de basquete Ai Quase, 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 quase Quase que eu fui de primeira Oh, meu Deus do céu Vai pra cá Acho que é Oh, meu Deus do céu Caraca, cara Para de ir pra direita Ué Não foi isso que eu pedi Eu pedi de novo E se eu tentar botar daqui pra trás Pra ir pra frente Ué Não sai por cima Só sai por baixo Pare com o louco Se você tiver Oi Poxa Caraca Que isso Chora, neném Vamos lá Vamos quebrar um negócio lá Que eu sei que eu tenho que quebrar Aquele troço de vidro Com licença Com licença Oi Tudo bem que vai Tudo bem Opa Com licença Vamos quebrar o vaso Como é que eu passo pra quebrar o vaso? Não sei como quebrar o vaso Não sei como quebrar o vaso Eu vou quebrar isso aqui Como é que eu vou quebrar aquilo? Não sei como quebrar o vaso Parece eu pegar Se eu pegar Boto Meu Deus Ele perdeu de novo Eu não aguento esse cachorro Ah mano, meu Deus do céu, caraca, vai lá para o louco. Opa, 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 sim, oa sim, oa sim. Calma aí. Pronto. Rapaz, eu sabia. Intergentíssimo. O que é isso? Oh meu Deus. Vamos ver se eu consigo quebrar isso aqui. Vou usar isso aqui pra quebrar o negócio. Não. Falta o do banheiro, aquilo e alguma coisa ali de TV? Mixagem? Qual é isso? Deixa eu ver aqui. Ok. Ah, eu acho que era só pra eu tocar alguma coisa ali dentro. Não importa o que fosse. Como é que eu vou te quebrar? Não. Ridículo bicho chato. Bora, vamos lá. Vamos pegar o... A bola de basquete. É o jeito. A única coisa que sobrou, né? Ainda tem outro lá que é meio colorido. Não sei o que que é aquilo. Parece que teve alguma coisa dentro da TV. Será que eu tenho que quebrar a TV? Tá, 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 tá. E aí fica a dica, né, gente? Se você for ter um cachorrinho numa casa gigantesca dessa, não tem um periquito. Um papagaio. Que o papagaio vai fazer o quê? Vai falar pro cachorrinho, destrói isso aqui, destrói aquilo ali. Ué? Acho que tem a ver com a TV aquilo lá. Deixa eu ver. Muito bom. Nossa, a TV? Eu tô atrás da TV? Eu tô atrás da TV? Bom, se é a TV, eu não sei como é que eu vou destruir. Vamos falar com ele. Minar. Ligue um entretenimento. É aqui atrás? Ó, sei que tem isso aqui. Que entretenimento que eu posso ligar! Opa! É aqui, é aqui, é aqui! Acho que é pra usar isso aqui, ó. Ligue! 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 Então, o papagaio estava falando que a caça é só o começo, ele pode ter outras coisas para fazer, mas vai depender das pessoas lá de cima, no caso os devs, aí o cachorro fica o quê? O que você está falando? E ele agradeceu por jogar a demo, então é isso, Duranko Wanko, ele tem, eu vou ver se eu coloco até o link do Duranko Wanko da playlist para vocês verem, é também um conchorrinho que destrói a casa sem querer, sem querer, esse aqui não, esse aqui é por querer, para ganhar pontos por ser safado, então é isso, jogo completo com toda certeza, com toda certeza o jogo completo, nos veremos na próxima, tchau tchau!